E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí, dessa vez a unboxing do Xbox One S pra vocês, acabou de chegar, vou abrir aqui, primeira vez que eu tenho um console no lançamento né, olha só Caixa de lado, comprei na Amazon, olha só, a caixa é bem pequena, tá aqui ó, Xbox Series S, 502 GB SSD ao digital Aqui do lado, jogos a 120 FPS até né, Xbox Velocity Architecture, 502 GB SSD, VRR né, Variable, Refresh Rate, né, taxa de atalhação variável Tem HDR, jogo sem disco né, 120 FPS compatível com alguns jogos e o conteúdo da caixa Vou tirar uma foto aqui, aqui com o meu outro celular né, só pra pegar aqui E aqui atrás, Power Your Dreams, né, De Poder Acer Sonhos, que já é o que eu tenho falado, é, já falei né Aqui os jogos, Valhalla eu já tenho, G5 também Vamos abrir aqui, vamos abrir, deve vir aqui Vou cortar com o estilete aqui É melhor, é mais rápido E eu não danifico a caixa né Primeira vez que eu pego um console no lançamento Vamos ver o tamanho dele, eu já tô curioso Tem aqui Tem aqui Vamos abrir ele aqui Nossa, ainda tem mais um Deixa eu ver aqui Cortado Opa Eita, aí eu vou derrubar tudo aqui, cara Dá como se fosse uma mala Vou ver agora Nossa cara, a caixa tá ganhando de mim Nossa cara, quase que eu não abro essa caixa Vamos lá Agora vai hein Ó Foi Vamos lá Aqui ó Olha Nossa cara Olha o tamanho dessa caixa velho Vou tirar até outra foto aqui Nossa cara, é muito pequeno velho Vamos começar aqui Os cabos né Cabo de força Padrão BR Olha só Cabo HDMI 2.1 Controle Minhas costas Tá doendo Olha o bebê aqui É o bebezinho Faz mais zoado Nossa, ele aparenta ser bem menor mesmo do que o controle do Xbox One Eu vou pegar o controle branco que eu tenho aqui Do One Do One Até conectado Tava até jogando aqui Me ligaram né Pra ele pegar Olha só a diferença aqui Esse é o controle do One S né E esse é o controle do Series S É todo branco Não tem esse detalhe em preto Aqui ó Botão Share Analógico As pilhas estão aqui dentro mas todo mundo já viu como é né As pilhas Não tem mais nada Mas cara Que lindo velho Que lindo Olha isso cara Muito bonito Vou tirar uma foto do controle aqui Que lindo cara Só com esse outro celular Que o meu tinha que quebrar da tela Eu consertei né Deixa eu dar Agora vamos lá Tirar a consolinzinha Nossa Nossa Olha o tamanho desse bicho velho Nossa senhora Deixa eu dar mais pra cá Ele é o tamanho Ele é o tamanho de Dois controles E um pouco Entre dois dedos da minha mão Nossa cara É muito pequeno Deixa eu abrir ele aqui Acho que daqui dá pra Dá pra ver Vou tirar as fitas aqui Nossa É um bebezinho cara Olha isso Eita agora estouro a luz aqui Olha isso cara É muito pequeno Dá pra enquadrar aqui ó Cara minhas costas estão tudo fodidas velho Essa posição Aqui a parte de trás Tem uma saída de ar Olha só Aqui o botão Power Sincronia de controle Aqui as entradas De rede Dos USBs Um HDMI E o Storage Expansion né A expansão Opa E a entrada de força Nossa Muito bonito cara Vou pegar aqui Nossa minhas costas estão Um louco Eu uso umas caixas Para fazer Mas Nossa cara Olha isso Eita Dá o foco Foco Impressionei com o tamanho dele cara Muito pequeno Olha isso Saída de ar aqui Faço controle aqui Traseira E a frente dele Bom pessoal Essa foi a unboxing do Xbox Series S Console que eu escolhi né Pra essa nova geração Primeira vez que eu pego Console na No lançamento E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Comentem aí Farei análises aí Pra vocês Vídeos E é isso Até a próxima Valeu